O cara já tá, o cara já foi na tua casa, tá? Trata ele bem, não saca nem igual tu falou não, porque o cara, o cara, o cara, o cara, o cara tá botando, o cara é muito doido, o cara é traficante, meu irmão, por isso que ele vende mais barato. Ô cara, se vão fazer um carazinho pra cá, ô moleque, olha aqui, eu vou chamar a polícia, vou botar esse cara na cadeia, minha mãe é juíza, eu não vou pagar 150 reais, cara, vou fazer merda aqui. Que merda, mano, tem que fazer, mas não, a gente já fez negócio com o cara, ele já tá com 150 mil, 150 do Rafael. O cara tá vendo o endereço da minha casa com o cara. Dei, ele falou que vai cobrar, você desce, não traga o dinheiro pra ele. Você tá maluco, Renan? Por quê? Ô Renan, eu não tenho esse dinheiro, Renan. Rafael, o Rafael, o Rafael tá de sacanagem. Sabe o que o Rafael tá falando? Hã? O Rafael tá ligando pro cara de novo pra tentar mudar o endereço, só que não vai dar certo, que eu já dei o endereço, o cara não vai acreditar. Ô, por que você tá falando dessa, cara? Olha aqui, você tá me fudendo a vida, cara. Quê? Você tá me fudendo a vida. E o cara sabe o endereço do Rafael, não pode fazer merda com ele, não. Vem aqui e mata todo mundo. Tá doido? Ô, Renan. Mas olha aqui, a gente ia pagar 150 do convite, já não vamos pagar. Renan, eu não tenho esse dinheiro, cara. Eu não tenho, eu não tenho esse dinheiro, cara. Não, tá tranquilo, Maranhão, pede pra tua mãe aí. Ô, mãe, que a minha mãe me perdeu, assim, 40 reais, eu perdi 40 reais dela, ela já me deu o dinheiro do gasto. Ô, Renan, pela mão de Deus, cara, que porra. Ah, fala aqui, eu vou chamar a polícia, eu tô falando sério. O que chamar a polícia, Maranhão? Viagem, não. Rafael, eu quero falar com você aqui, ele tá preocupado já com você falando isso aí, peraí. Sim, vocês estão falando... Fala, irmão. O cara já foi aí, velho. Ô, Rafael. Hã? O que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum dinheiro aqui, cara. Eu não tenho 150 nenhum aqui. Não tem nada, não é possível. O cara vai cobrar, ele vai bater aí. Ô, Rafael, vai queimar filma essa porra, velho. O quê? Não, mas o cara, o cara, tipo, finge que é teu amigo, sacou, pra tua mãe, assim, a coisa de que ele é de boa, é jovem, sacou? Cara, eu não vou pagar, não tenho esse dinheiro, Rafael. Rafael, eu não posso, cara. Vocês estão me fodendo a filha. O cara... Hã? Vocês deram o meu endereço pro cara, velho. Pô, mas é tranquilo, mas, irmão. Alô? Alô. Fale, irmão. Vou chamar a Polícia Federal aqui, cara. Tá aqui, senhor, a Polícia? Não, a minha mãe é juíza. Eu faço isso. Eu não vou pagar a minha entrada. Não, mano. Não faz ser pensado de copo d'água, não. Eu não vou pagar a sua cadeia. Eu não vou pagar a sua casa. Ele tá fazendo o trabalho... Rafael, eu não vou fazer isso. Ele tá fazendo o trabalho dele só, entendeu? Ele só quer o dinheiro dele. A gente compra uma garrafa. A gente, cara. Olha aqui, Rafael. Eu não tava com esse dinheiro. Tu sabe disso muito bem, velho. Agora tu fala aqui, o negócio é caro pra caralho. Já tá me alternando. Não, mas sabe o que aconteceu? A gente comprou a garrafa. E agora é 150. O cara foi... O cara foi... O cara foi malandrado. O cara é traficante mala, a gente caiu na dele. Ele vendeu por 200. Depois inventou a desculpa que achou que vendeu a garrafa errada e vou cobrar mais. O cara chegou aqui já todo putão. Não sabia se tava armado ou não, entendeu? Aí cobrou mais, falando que a garrafa do grupo era mais cara. E a gente já tinha bebido. Não tinha nem como mais devolver a garrafa, entendeu? Rafael, a questão não é nem essa. A questão que eu tô aqui. Eu e a minha família aqui em casa. Um babaca desse vem pra cá comigo e cobra 150 reais. Olha a minha situação, Rafael. Não, mas eu dou o teu telefone. Coisa nem sobe aí. Você vai lá embaixo e dá o dinheiro, sacou? Rafael, mas eu não tenho dinheiro. Eu não vou descer lá embaixo, cara. Caralho, olha o que vocês tão fazendo comigo, cara. Olha o preço da minha situação, cara. Mas ele vendeu aqui em casa também, porra. Porra, mas olha aqui, cara. Não tem nada a ver. Eu passei o dia inteiro fora de casa, resolvendo minha vida, cara. Eu tava confiando em vocês que a gente ia pegar um negócio legal. Um negócio por 3, 40 reais, assim, todo mundo. Agora vocês tão apelando, agora vocês pegam a entrada de pegar o mais caro com um animal, na verdade, que não é uma pessoa ruim. Não, é um animal, mas o cara tá tranquilo. O cara é tranquilo, sacou? O cara só fica puto se não paga ele, entendeu? Ah, e aí fudeu, né? Então, mas como é que faz, então? Eu tô fudido. Você não tem nada aí? Nada, cara. Dá, pelo menos você conta. É, e aí? Fala pro cara que se dá depois, sacou? Porra, Rafael, caralho. Que que você... Tu liga pro cara e fala pro cara votar, meu irmão. Não, o cara não tem celular, não. O cara é vagabundo, sacou? Fala pra rua. O problema é que eu quebrei a porra da garrafa também. Não vai dar nem pra te curtir a festa, né? Com a garrafa. Só rolou merda, né? Caralho, pensa bem, cara. Olha aqui. Rapidão, o Renan vai falar aqui contigo. Fala, irmão. Porra, liga pro cara e fala pra ele voltar, que eu não tenho condição, não, cara. Fala que eu tô em casa. Fala que eu tô na minha vida pra tua casa. O cara não tem celular. Essa é a merda. A gente falou quando ele tava em casa, sacou? Agora ele vai estar na rua e eu perguntei pra ele qual seu celular. Ele falou, não, não tenho celular. Caralho, velho. Eu tô muito puto com vocês, cara. Sério mesmo, velho. Eu tô muito puto com vocês, cara. Não é pouco, não, velho. Por quê, Mariola? Escuta aqui, Renan. Que palhaçada é essa? Me diga primeiro. Fala que o cara vai vir aqui na minha casa. Que eu, meu irmão. Que porra é essa? Imagina se a gente vai saindo de casa, cara. O cara estivesse vindo aqui, vai cobrar da minha mãe e do meu irmão. É, ia ficar foda. Mas eu nem mandar ele. Fica foda, já tá foda. Eu tô muito puto com vocês já, cara. Já tô muito puto, velho. O quê?